E os agricultores familiares têm desconto para quitar dívidas do crédito rural. A adesão ao programa de liquidação começou nesta quarta-feira e vai até 30 de dezembro para dívidas vencidas até junho de 2021 e inscritas na dívida ativa da União. O desconto pode chegar a 95% para pagamento à vista. A negociação está disponível no portal Regularize.